Música Música Pasou no sei, frustri Life Azi Descides Forn Música Tenho alieno. Tenho um casa de vida actualmente. Fizinho a puiça! Eu vou mas ir eygote. Fizinho a pixels! Se você está com defesa? De face. De face. Ai de babo. Oh. Ai de te estrange, não vai fazer. Se estrange na tua mão. Gata.